Salve, salve, guerrilhos e guerrilhas! Eu, Pedro Júnior, tenho um recado especial para os senhores. A partir deste momento, vocês terão a oportunidade de fazer parte do clube de membros e assinantes do canal Fuzileiro Real. Através desse clube de membros, vocês terão acesso exclusivo a diversos conteúdos jamais vistos aqui no canal Fuzileiro Real. Nós vamos mostrar tudo, os bastidores do podcast Fuzileiro Real. Vamos mostrar tudo o que acontece nas nossas missões e adestramentos em que nós realizamos no Brasil e no mundo. Então, vamos mostrar tudo para os senhores, além de ter acesso antecipado a todos os nossos conteúdos e também poderem interagir diretamente comigo e com todo o pessoal da Fuzileiro Real. Gostou? Não acabou não, ainda tem muito mais vantagens. Então, leia a descrição e faça parte do nosso clube de membros. AdSumos!